Olá, interrompemos a programação para acompanhar ao vivo a divulgação das novas regras para o seguro defeso, o benefício concedido aos pescadores que exercem atividade de forma exclusiva e artesanal. O anúncio será feito pelos Ministérios da Previdência Social e da Pesca e Aquicultura. Vamos acompanhar. O oficial que regulamenta os dispositivos da medida provisória 665 sobre o benefício do seguro defeso. Entrou em vigor hoje essas novas regras e como havia uma certa apreensão, especialmente dos segurados pescadores artesanais, que são objeto do alcance dessa medida provisória. Nós obtivemos todos os dados já de hoje, desde as sete da manhã, quando as agências começaram a atender os segurados. Nós já temos um pequeno balanço aqui do que aconteceu. Às sete e meia da manhã eu já recebi um telefonema da presidenta do INSS que o primeiro benefício do seguro defeso na agência de Nazaré, Semana Santa, agência Nazaré, na Bahia, e o segurado tem o sobrenome Espírito Santo. Então já é um bom começo. Mas nós, o ministro Helder Barbalho e eu e nossas equipes, a equipe do INSS, do MDS, do Ministério do Desenvolvimento Social e do Ministério do Trabalho, nós nos dispusemos a debater o assunto e esclarecer dúvidas de vocês, perguntas de vocês sobre essa nova sistemática do reconhecimento do direito ao pescador artesanal. Lembrando que este benefício tem o objetivo de, o primeiro objetivo dele é proteger o meio ambiente, porque é uma medida que repõe a renda do pescador artesanal no momento em que há a proibição da pesca. Então, neste período, os pescadores artesanais têm uma renda para a sua sobrevivência, porque eles não podem exercer a sua atividade pesqueira. E as modificações que foram feitas tiveram vários objetivos. O primeiro deles é garantir ao pescador artesanal e somente ao pescador artesanal o acesso ao benefício. Nós tínhamos vários levantamentos do Ministério da Pesca, que o ministro Helder Barbalho deu continuidade ao que já havia sido iniciado pelos seus antecessores, mas agora com um conhecimento bastante grande do tema. Lembre-se que o ministro é do Pará, onde tem a maior quantidade de pescadores artesanais, portanto conhece essa realidade, foi prefeito numa cidade que também tem essa característica. E a nossa tarefa é garantir o acesso ao benefício somente àquele que é pescador artesanal, e não era o que vinha ocorrendo. Então, tem uma série de medidas que são organizadoras do acesso ao direito para que ele seja garantido a quem de fato é pescador artesanal. Nós tivemos vários indícios de que isso não vinha acontecendo. Primeiro, um aumento muito grande, num período curto de tempo, da quantidade de pescadores artesanais recebendo o seguro-defeso. Em algumas cidades, em algumas regiões, em alguns locais, alguns absurdos, tipo, mais pessoas recebendo o seguro-defeso, pescadores artesanais, numa cidade, do que tem a população da própria cidade. Então, várias distorções que foram verificadas que a medida provisória tem o objetivo de corrigir. Então, ela estabelece alguns impedimentos de acúmulos, ela estabelece alguns batimentos de cadastro, coisa que o ministro Helder já havia apresentado, concomitantemente, uma proposta de batimento de cadastros, automaticamente, sem se ficar levando dados de lá para cá ou daqui para lá. O próprio sistema deve fazer isso. E a transferência da habilitação do benefício, que era feita através do Sistema Nacional de Empregos, das agências do CINE, essa habilitação passa a ser feita, a partir de hoje, nas agências do INSS. Era isso que causava uma certa apreensão, mas está funcionando muito bem. Os sistemas estão funcionando, nós tivemos um pequeno problema na operadora de telefonia em uma cidade, mas que já foi resolvido com o modem e o atendimento não foi interrompido ou foi paralisado. Então, por hora, neste primeiro dia, nós podemos afirmar que a operação transferida para o INSS tem tido sucesso. E o objetivo, um dos objetivos também dessa transferência, é garantir resolutividade no atendimento. Observe que o pescador artesanal, na época, anterior à vigência da medida provisória, ou até ontem, ele deveria se dirigir a alguma agência do CINE e só aquela agência. Ele só podia ir naquela agência onde ele estava vinculado. Hoje, como o acesso ao benefício é feito pelo INSS, através do canal 135, o segurado pode ligar e agendar, inclusive, antes do início do defeso. E, nesse período antes, algumas checagens são feitas pela equipe do INSS, para garantir, de fato, a concessão do direito a quem tem esse direito, que é o pescador artesanal. Então, nós temos absoluta convicção de que, claro, é um processo de transição, que vai se verificar por um período. Nós vamos fazendo, ao longo desse processo de transição, alguns ajustes, ajustes na operacionalização, não na regra. Mas isso, certamente, trará mais segurança ao pescador artesanal. A gente registrava aqui reclamações, inclusive, de colônias de pescadores, que tinham pessoas que não são pescadores, querem ter acesso ou têm acesso. Então, a regra era muito frágil. Hoje, a regra é mais segura para acesso a este benefício do seguro-defeso. E nós queremos torná-la cada vez mais segura com a junção do processo legal, através da MP, e do processo de gestão que o ministro Helder Barbalho vai falar aqui para vocês, que ele tem implementado, junto com a sua equipe, no Ministério da Pesca. Então, o ministro Helder Barbalho, por favor. Boa tarde. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a imprensa e agradecer o prestígio da presença de todos, jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos. Agradecer aos telespectadores que estão acompanhando este momento, esta oportunidade que eu e o ministro Gabas, em nome do governo, temos para esclarecer pontos importantes da repercussão dos decretos hoje publicados e que têm sido acompanhados por todos os envolvidos de forma bastante atenta. Primeiramente, acho que é fundamental aproveitarmos a audiência que estamos tendo para tranquilizar os pescadores e pescadoras do Brasil de que não há necessidade de uma urgência de deslocamento para as estruturas dos governos, do nosso governo, seja a agência do INSS, seja a representação do Ministério do Trabalho ou a representação do Ministério da Pesca e Aquicultura em cada estado. É importante que isso fique muito claro para que não corramos o risco pela desinformação de haver um deslocamento desenfreado de pescadores e pescadoras, imaginando que isto se faz necessário para que não venham a perder o benefício. O que nós recomendamos é que possam ligar ao call center do INSS, o 135, e, a partir daí, fazer o seu agendamento, fazer a sua solicitação. E o INSS está preparado para, da forma mais objetiva e eficiente possível, fazer o agendamento com o local, de acordo com a moradia do pescador e a agência mais próxima desta cidade e no dia que está estabelecido, de acordo com o calendário possível de atendimento. Uma outra questão que acho que é fundamental que nós possamos esclarecer é de que esta mudança da operação do Ministério do Trabalho para o Ministério da Previdência, e aqui o ministro Gaba já pôde sinalizar, tem um intuito claro de buscar agilidade e eficiência no atendimento. Portanto, tenhamos a oportunidade de aguardar o decorrer dos processos para nos certificar de que a eficiência das agências, a capilaridade das agências do INSS, espalhadas por todo o Brasil, permitirão que os nossos pescadores e pescadoras possam, o mais próximo das suas residências, ter o melhor atendimento possível. Lembrando que o agendamento é o número 135, que cada pescador e pescadora deve recorrer para fazê-lo. Uma outra questão que é importante é de que as regras de pedido para o seguro-defeso continuam as mesmas regras que anteriormente já existiam. Portanto, não há mudança direta na requisição do seguro-defeso. O que muda? Inicialmente, a primeira mudança é o prazo na quantidade de meses requeridos do seguro-defeso. Anteriormente, havia um limite de seguro-defeso que independia de qualquer critério, chegando, inclusive, a seis meses de seguro-defeso. Agora, com este decreto, nós passamos a um limite de cinco meses do seguro-defeso, respeitando o calendário que o Ministério do Meio Ambiente estabelece das espécies que devam receber este benefício por parte dos seus trabalhadores. Como já disse o ministro Gabas, o intuito do seguro-defeso é que o pescador e a pescadora, o trabalhador e a trabalhadora, colaborem com a estratégia de preservação ambiental, fazendo com que o seguro-defesa garante a renda e, com isso, não haja a necessidade do pescador e pescadora infringir o período onde está havendo a necessidade da limitação da pesca extrativa. Um outro ponto que é muito importante que cada um possa também saber é que não poderá mais fazer acúmulo de mais de uma solicitação de defeso. Hoje, um pescador que, porventura, esteja fazendo a sua atividade em uma região e requeira o defeso, posterior a isso, ele se desloca para outra região do país e requer um outro defeso, a partir deste decreto está proibido o acúmulo de mais de uma reivindicação de defeso. Outro fator que é importante, o acúmulo com benefícios assistenciais. Nós estamos, com este decreto, fazendo com que haja, e a partir, inclusive, de um movimento de gestão, de parceria do Ministério da Pesca e Agricultura com o Ministério da Previdência Social, o batimento das informações para que não corramos o risco do beneficiário receber o seguro defeso e, ao mesmo tempo, esteja recebendo outros benefícios que não condizam com o perfil do beneficiário desta assistência, seja Bolsa Família e outros benefícios de assistência. E nós estamos à disposição para esclarecer pontualmente isto. Mas o objetivo do governo é, especificamente, no período do defeso, quando o trabalhador ou a trabalhadora requerem este benefício e o governo o paga no valor de um salário mínimo, naquele momento suspende-se o benefício assistencial e, logo quando concluir o período do defeso, imediatamente retorna o benefício assistencial. Não precisa que o pescador ou a pescadora se desloquem a qualquer agência ou qualquer órgão ou solicite qualquer questão. Esse é um trabalho do MDS. O MDS, junto com o Ministério da Previdência, irão suspender temporariamente e, em seguida, retomar o benefício assistencial. Quero também aqui fazer um registro de que outra mudança é o prazo de carência para requerer o seguro defeso. Nós estamos elastecendo este prazo de carência. De um ano para três anos de necessidade de registro para que, a partir daí, haja um credenciamento e reivindicação do seguro defeso. Com isso, nós estamos, na verdade, tendo o zelo e o cuidado de garantir que vai receber o seguro defeso efetivamente aqueles que estejam consolidados nessa prática, nesta atividade de renda, nesta atividade profissional. Também, uma outra questão que é relevante. Hoje, basta que se pague um mês de contribuição previdenciária. Nós estamos com este decreto. É necessário que, para a comprovação, se tem duas alternativas. Ou a emissão de nota fiscal e a comprovação através de nota fiscal. O que nós sabemos que é profundamente difícil, partindo da lógica de que a diversidade e a quantidade de pescadores e pescadoras que não fazem a sua atividade registro fiscal, mas ele tem a alternativa da contribuição previdenciária, saindo de um mês para 12 meses, podendo ele, inclusive, pagar em parcela única este benefício. O valor da contribuição previdenciária está diretamente atrelado ao volume de produção. Um outro fator que eu queria destacar e que acho muito importante, Gabas, caros jornalistas aqui, todos que colaboram com a participação neste momento, é que hoje também foi, está em diário oficial, um decreto de número 8.425, em que estabelece a classificação dos pescadores e pescadoras do Brasil. Isso é extremamente relevante, porque até então não havia esta classificação. De hoje em diante, nós passaremos a ter o pescador exclusivo, o pescador principal, o pescador subsidiário. O que quer dizer isto? O pescador exclusivo é aquele que vive absolutamente e exclusivamente da atividade da pesca. E este é o que pode requerer o seguro-defeso. O pescador principal é aquele que tem na pesca a sua atividade principal, mas tem outras atividades complementares. Portanto, no momento do cruzamento das informações do Ministério da Pesca, com o Ministério da Previdência, com os cadastros existentes no governo federal, nós vamos ter capacidade de verificar se ele tem outras atividades paralelas à atividade da pesca, portanto, outras expectativas de renda que o tiram do perfil de requerer o seguro-defeso. E, por último, a atividade subsidiária da pesca, que é onde a pesca é complementar. Portanto, essas três classificações são fundamentais para que, a partir daí, nós possamos, inclusive, iniciar o novo processo de gestão do registro geral do pescador para garantir a transparência necessária, garantir o cruzamento de informações necessárias, para que, efetivamente, possa receber o seguro-defeso, possa requerer o seguro-defeso, aquele que, efetivamente, esteja com o perfil para tal requerimento. Lembro, irão receber os pescadores a cada aniversário, na renovação da sua carteira, ele estará recebendo a nova carteira já com a sua classificação de pescador exclusivo, de pescador principal, de pescador subsidiário. Portanto, não precisa que nenhum pescador imagine que, com esta nova classificação, a carteira dele será anulada, será suspensa ou algo dessa natureza. No momento que ele estiver apresentando o seu relatório de pesca anual, que é no seu aniversário, para que o registro dele continue válido, ele irá receber a sua nova carteira com esta nova condição. É importante que se registre, por último, qualquer necessidade de informações, nós estamos absolutamente com as nossas equipes dispostas a esclarecer as informações para os pescadores, as superintendências, tanto da Previdência, quanto do trabalho, quanto da pesca e aquicultura, da mesma forma. E nós queremos iniciar um novo processo de gestão do registro geral de pescador que conclui-se com o benefício do seguro-defeso e buscar a transparência ao máximo. Inclusive, transparência essa, que, semelhante ao que ocorre hoje no Bolsa Família, nós estaremos publicizando, no site do Ministério da Pesca e Aquicultura, o relatório com nome e fotografia de todos os pescadores por cidade existente no Brasil. E vamos criar um 0800 que possa permitir que eventuais desvios em que um pescador que se declare e que tenha apresentado as suas solicitações e que não tenha sido detectado dentro do cruzamento de informações que estamos instituindo nesse novo processo de gestão, que nós possamos, inclusive, ter a colaboração da sociedade nos informando, seja diretamente, sejam através das entidades e controles sociais existentes espalhados por todos os municípios brasileiros. Creio que sejam essas as informações gerais à disposição para qualquer questionamento que, porventura, exista. Muito obrigado. Boa tarde, ministro. Fernando, do Estadão. Eu tenho duas questões. Uma mais técnica, eu queria saber se vocês têm quantos benefícios foram concedidos no ano passado e em quanto vocês pretendem ou imaginam que isso vai ser reduzido nesse ano com a nova regra. E a segunda questão é se vocês acham que um setor como esse, com um índice tão alto de informalidade, se ele suporta exigência de cupom fiscal ou de comprovante de previdência que seja apresentado para conseguir o benefício. No ano de 2014, o número de beneficiários foi de R$ 826.174,00 que requereram... R$ 826.174,00, perdão, pescadores que receberam o benefício do seguro-defeso no ano de 2014. A segunda... Bernardo, sobre a necessidade de você racionalizar mais o processo de seleção daqueles que têm direito ao seguro-defeso, eu gostaria de lembrar que o pescador artesanal, na sua identificação, na sua qualificação como segurado especial, isso é uma qualificação que a Constituição já traz, é uma identificação pela Constituição. A Constituição diz, eu não vou me lembrar de cabeça agora qual é o artigo e nem o parágrafo, mas ela estabelece a condição, quem são os segurados especiais. Isso vale para o trabalhador rural, em regime de economia familiar, em propriedades de até quatro módulos fiscais. E também para o pescador artesanal, com uma limitação da arqueação bruta da embarcação e de tonelada que ele pesca. Para você não tratar pescador artesanal, pessoas que têm uma quantidade de produção de pesca muito grande. Então, essa condição de segurado especial, no que diz respeito ao trabalhador rural, nós já temos um tratamento de comprovação do trabalhador rural. Porque se você deixa... E no passado era assim, quando iniciou o processo, quando nós iniciamos o processo de identificação e de concessão de reconhecimento de direitos aos segurados especiais, lá atrás nós cometemos também algumas, eu diria, alguns erros de avaliação e de regras que permitiu que pessoas que não eram trabalhadores rurais pudessem contar tempo como trabalhador rural. Então, isso foi se organizando, se readequando, os aperfeiçoamentos na lei fizeram com que hoje nós temos uma segurança muito grande no reconhecimento do direito do trabalhador rural. O que nós queremos fazer também para o segurado especial pescador artesanal. Então, nós vamos procurar identificar esse trabalhador com a sua produção, se ele comercializa, e alguns deles sim comercializam, porque a regra da quantidade de toneladas que ele pesca permite que a pessoa tenha, inclusive, a sua peixariazinha ali. Isso não é comum, mas tem alguns que têm, sim, o espaço onde ele comercializa. E pode ter nota. Neste caso, ele vai ter que apresentar nota, porque nós vamos checar e informar, inclusive, a Receita Federal desses valores para que haja uma checagem entre arquivos públicos. E esse é o nosso objetivo. É fazer com que o cidadão não tenha que apresentar uma quantidade enorme de documentos que torne impossível o recebimento do benefício, mas, sim, o próprio Estado brasileiro se utilizar das informações que ele tem em cadastros públicos para identificar esse cidadão, se ele é mesmo, se a sua atividade essencial é pescador artesanal. Por isso, nós vamos fazer cruzamentos automáticos no Quinis, em vários outros cadastros. A gestão do cadastro da pesca também está sendo transferida para a nossa empresa de tecnologia da informação, que é a Dataprev. Então, todo o conjunto de informações, do Cadastro Nacional de Informações Sociais, onde eu tenho todos os vínculos e todas as remunerações de todos os trabalhadores. Mas o Cadastro da Pesca, em conjunto com as entidades que colaborarão com a atualização desse cadastro, nós temos bastante convicção de que isso fará com que só terão acesso aqueles que, de fato, sejam pescadores artesanais. Agora, alternativamente a essa comprovação por nota fiscal, tem também a guia de recolhimento da Previdência Social, que aí, sim, ele terá que fazê-lo para ter direito ao benefício. Porque, se ele é um trabalhador segurado obrigatório, ele tem a regra de recolhimento que ele deve cumprir. Por isso, nós exigiremos também as guias de recolhimento. Você tem essa estimativa de redução? Olha, nós não fizemos a estimativa de redução. Nós vamos trabalhar aqui com a informação seguinte, a regra não é adequada, ela permite algumas distorções, nós estamos corrigindo e vamos avaliar depois, fazer um balanço geral depois. Porque, se eu te disser qual é uma estimativa, ela vira meta. E aí eu posso superar ou não atingir, aí gera frustração. Então, nós vamos trabalhar para racionalizar o processo. Ministros, boa tarde. Lívia, da Globo News. Gostaria de saber que tipo de irregularidades foram constatadas para que vocês achassem necessário refazer as regras, ter novas regras. Que tipo de irregularidades, então, vocês acham que poderão ser evitadas daqui para frente com essas novas regras? Boa tarde, Lívia. É fundamental, e nós estamos criando processos que possam permitir que o cruzamento das informações, elas garantam ao governo que efetivamente este programa atenda a quem ele foi proposto. Hoje, o processo é absolutamente autodeclaratório. E no momento em que é autodeclaratório e o governo faz necessário ter o batimento destas informações para que possamos ter clareza e certeza de que estes benefícios estão chegando a quem dê direito. por isso, inclusive, nós estamos trabalhando junto com o Dataprev, onde o Dataprev nos permitirá que todas as informações que estão sendo alimentadas no momento do cadastramento do RGP, no momento da alimentação das informações ano a ano que o pescador deve fazer, ele estará cruzando os dados tanto através do Dataprev, com o KINIS, como também permitindo o batimento das informações com o cadastro geral. Com isto, nós teremos clareza e certeza de que, por exemplo, o pescador que disser que não tem outra atividade, no momento em que eu faço o cruzamento, eu verifico se ele não tem vínculo empregatício com qualquer outra estrutura funcional. Isto me permite ter certeza de que a autodeclaração dele está sendo efetivamente verdadeira. Por outro lado, nós estamos em processo de conclusão de responsabilização para aqueles que encaminham e atestam as declarações dos pescadores. Por exemplo, hoje um pescador, quando ele apresenta o seu relatório, ele necessita do atesto de dois outros pescadores que estejam com os seus registros ativos. A nossa intenção é de que efetivamente haja uma responsabilização para aqueles que são fiadores desse processo, com repercussão não apenas a quem eventualmente possa ter agido de forma incorreta, mas repercutindo àqueles que atestam. Isto vale também para as entidades que encaminham as suas solicitações, colunhas de pescadores, as associações que são credenciadas também estarão sendo responsabilizadas diretamente se eventualmente houver qualquer tipo de ausência de transparência neste procedimento. A intenção do governo é garantir que o programa seja o mais eficiente possível, o mais efetivo possível e o mais transparente possível. Nós queremos que permaneça esta conquista. A orientação da presidenta é a garantia de direitos, a garantia de conquistas, mas que estas conquistas e estes direitos estejam assegurados a quem de direito e o governo possa ter a tranquilidade de saber que está tendo efetividade nesta ação. Só complementando, Lívia, vou dar alguns exemplos para você dessa detecção de algumas irregularidades. Nós, primeiro, detectamos que havia um processo de seguro-defesa sendo pagos por um longo período de tempo. Ou seja, o pescador requeria um defeso, terminava esse, ele requeria outro e ele vivia com vários defesos seguidos. Isso não é possível mais. Pescadores de um estado, por exemplo, do Maranhão, requerendo seguro-defeso no Rio de Janeiro. Então, como que isso é possível? Se o pescador artesanal é uma pessoa, normalmente, das colônias de pescadores, simples, o barco dele não vai do Maranhão até o Rio de Janeiro. Então, houve a detecção de algumas irregularidades como essa. E o que o ministro acaba de dizer, vou dar exemplo, o pescador que atesta para outro que ele é pescador artesanal e o outro não é, o que não é, será punido e eu, que atestei, vou perder meu registro pescador também. Hoje não é assim. Então, nós vamos penalizar quem declarou e quem atestou a declaração. Então, vai haver uma dificuldade daqueles que estão mentindo de continuar mentindo, porque não tinha pena. A colônia de pescadores que tem um cadastro conosco, que tem um convênio conosco, que mentir também nessa declaração, vai perder o convênio, vai ser, além de penalizada criminalmente, vai perder o acesso ao convênio conosco também. Então, isso vai criar um receio grande de quem está atestando de maneira falsa a existência de uma atividade que não existe para que aquela pessoa tenha acesso a um benefício indevidamente. E só para concluir, e a classificação vai nos permitir isso, porque no momento em que o pescador ligar no 135, fazer a sua solicitação de agendamento, naquele momento, acoplado a um outro procedimento que nós vamos ter e vamos divulgar um telefone específico para a renovação do registro geral, nós permitiremos que já se inicie ali o procedimento de colhida de informações e ele já vai chegar na superintendência para a renovação do registro dele, que permitirá que ele possa requerer o defeso. No momento da renovação do registro, eu já vou saber se ele é pescador exclusivo, se ele é pescador principal ou se ele é pescador subsidiário. E com detalhe que foi dito pelo Gabas, a entidade credenciada para fazer os requerimentos em nome dos seus associados, ela passa a responder juridicamente, judicialmente, o seu presidente e o seu credenciado para alimentar um ID específico para isso, onde com isso nós estaremos afunilando o processo de eventuais distorções e garantindo transparência na aplicação e na efetividade do programa. Pois não? Desculpa, alguém providencia o microfone, por favor? Está ligado? é que para a TV acho que fica ruim. Tem um microfone sem fio aí, por gentileza? tem algumas dúvidas pontuais, valor de impacto disso no orçamento desse ano, enfim, nos próximos anos, dessas mudanças. Eu queria que o senhor desse alguns exemplos sobre quem, é que os senhores deram alguns exemplos de fraude de quem recebia o benefício em vários lugares, mas gostaria de ter exemplos de quem antes poderia ter legalmente e que agora não pode mais, porque não será mais considerado pescador exclusivo. Exemplos práticos do que significam esses pescadores como aquela atividade subsidiária de pesca, pescador como atividade complementar, esse tipo de coisa. e que é, na verdade, só isso. Obrigada. Não, Irma, os exemplos de impedimentos que a medida provisória traz são, em geral, a proibição de acúmulos com outros benefícios assistenciais, que nós já falamos. No caso específico do Bolsa Família, não haverá a exclusão de nenhum segurado do programa Bolsa Família, porque ele é um programa maior do que apenas a renda. Ele tem condicionalidades que fazem com que as pessoas daquela família que estão dentro do programa Bolsa Família tenham que comprovar escolaridade, vacinação de criança, tem uma série de requisitos que nós não podemos perder e não serão perdidos. Então, em relação às proibições do acúmulo com outros benefícios assistenciais, acho que ficou claro. O outro processo que você fala, ele é um processo de gestão, que na gestão do seguro-defeso, a proposta que o ministro Helder apresentou e que nós implementaremos agora, que é basicamente uma automatização das checagens que devem ser feitas para o direito do segurado. Se ele tem uma outra atividade, que nós temos registro das atividades no CNIS, então, se ele tem essa outra atividade, automaticamente ela será detectada e ele não poderá receber. Sobre impacto, nós, como o Bernardo perguntou, nós preferimos tratar da seguinte maneira, é uma racionalização, uma reorganização das regras que está no conjunto da medida provisória 665, que em todos os seus itens tem o objetivo de economizar no ano de 2015 algo em torno de 18 bilhões de reais. Mas nós não quantificamos por programa ou por, no caso do seguro-defeso, uma meta de economia de recursos. Nós até estimamos que ela acontecerá, nós temos certeza que ela acontecerá, mas é difícil estimar valores, preferimos fazer um balanço. até porque depende da requisição do seguro-defeso. Portanto, neste momento em que se estabelecem regras, depende de quantos haverão de requerer o seguro-defeso. Então, esta resposta efetiva com dados, nós só conseguiremos ter daqui a um ano quando nós tivermos a efetivação destas ações, a repercussão destas ações, porque nós temos defesos que parte de um calendário por todo o Brasil e necessita da requisição. Agora, só para ele colocar em relação à atividade exclusiva, principal e subsidiária, exclusivo, creio que todos já tenham compreendido, aquele que não tem nenhuma outra atividade. E como nós vamos saber com o cruzamento das informações? Se ele disser que ele é exclusivo e na hora que eu o cadastro e jogo no meu sistema e faço o batimento com os outros cadastros existentes do governo, eu vou verificar se ele tem qualquer tipo de outra atividade e isso vai me permitir atestar se ele efetivamente é exclusivo. O principal, vou lhe dar um exemplo, ele pesca, tem na atividade da pesca a sua principal renda, mas ele tem uma atividade complementar, por exemplo, como condutor de turismo de pesca. Está vinculado, é a atividade que compõe a área da pesca, mas não é a atividade que esteja dentro da relação do que o seguro-defeso se dispõe. O seguro-defeso é para quem está sendo cooperativo com o governo na sua estratégia de sustentabilidade. Por um outro exemplo, na atividade subsidiária, ele é pescador, mas ele é proprietário de uma peixaria, por exemplo. A atividade central da economia dele, da renda dele mensal, é a peixaria, e não a sua atividade de pescador. Portanto, a pesca artesanal, ela vira complementar. Então, esta é a diferenciação que nós estamos fazendo. E é importante que se registre, só terá direito a requerer o seguro-defeso quem for classificado como pescador exclusivo. Que bom. Eu ia falar todas as dúvidas sanadas, mas não estão ainda. Cristiano, o valor econômico. Desculpa, seu nome? Cristiano. Cristiano. Ok, Cristiano. A pergunta é pontual. No ano passado, vocês têm já o número fechado de pagamento? Quase 2 bilhões de reais. E não há nenhuma estimativa de redução, não é? Cristiano, nós preferimos fazer um balanço. 2 bilhões de reais. Bi. Bilhões. 2 bilhões de reais para o seguro-defeso no ano de 2014. Só isso. Obrigado. Bom, gente. Então, não havendo mais perguntas, agradecemos a participação de vocês. Obrigado. Obrigado a todos. Você assistiu ao vivo do Ministério da Previdência Social o anúncio das novas regras para o seguro-defeso pelos ministros da Previdência Social, Carlos Gabas, e da Pesca e Aquicultura, Hélder Barbalho. do Ministério Giovanni do Ministério Muradu arrivera.